No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing de um produto que eu comprei na Chanel, só que na promoção. Acompanhem aí no vídeo. Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Ariane Salgueiro, o link vai estar aparecendo aí embaixo pra vocês. E hoje eu vou fazer um unboxing de um produto que eu comprei na Chanel, na liquidação. E, gente, eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que a Chanel fazia liquidação. O que eu achava, hein, gente? Sei lá, coisas da minha cabeça. Que essas lojas de luxo, tipo Chanel, Louis Vuitton, Prada, Gucci, a gente queimava o estoque pra não fazer liquidação. Quando eu descobri que fazia liquidação, eu recebi um e-mail escrito Ariane, ele tinha o seu convite para a sale. E eu fiquei, não é possível. Só que aí eu lembrei que eu tenho contato de uma vendedora da Chanel, lá do Shopping JK. Mandei mensagem pra ela e falei, Oi, tudo bem? Esse daqui é um convite pra algum evento? Enfim, ela falou assim, esse e-mail que você recebeu é pro sale. A gente entrou em sale ontem. Ela falou que entrou sapato, acessório e roupa na liquidação. Eu tenho um sapatinho aqui, da Chanel mesmo, só que comprei fora. Porque aqui no Brasil, gente, ele é muito, muito, muito caro. E aí eu queria o mesmo sapato que eu tenho, só que em outra cor. Então eu resolvi ir lá na loja procurar pra ver se esse sapato tinha entrado, só que não. Esse sapato que eu tenho, que é o espadrilho, vou deixar uma foto aqui. Esse sapato, ele é do básico, então ele nunca entra na liquidação. Mas aí eu aproveitei e fui dar uma olhadinha na liquidação, gente. E pasmem! A liquidação tava muito, mas muito boa. Primeiro, que eu jurava que Chanel não fazia liquidação. Segundo, se tivesse liquidação, ia estar tipo 10%, 15% no máximo. Só que não, gente. A Chanel estava em 40% de liquidação. Tudo bem que os produtos são caros, mas, gente, 40% tava muito bom. Então, tipo, eu tive que aproveitar, né? Comprei um cadutinho, que eu já vou mostrar pra vocês. Esse sapato, essa lestura. Gente, eu fiquei muito, muito, muito apaixonada e muito chocada com os preços da liquidação. Conversei com a vendedora, né? Eu falei assim, olha, eu jurava que Chanel não fazia liquidação. Enfim, como que funciona? Ela falou que a Chanel e outras lojas também fazem liquidação todos os anos. Só que ela não expõe para o público. Então, assim, quando eles fazem liquidação, é tudo muito interno. Eles disparam mensagens para alguns clientes e avisando. Oi, estamos em seio. Eles fazem liquidação em julho e em dezembro. Então, gente, aproveita que em dezembro, essas lojas de luxo entrarão em liquidação, tá? E a liquidação de lá são peças que elas não vão vender mais. Peças da coleção anterior, assim. Eles pegam, fazem o seio de toda a coleção passada. Acabou, eles não vendem mais. Aí eu não sei o que eles fazem com as peças, né? Mas, assim, gente, o estoque, tipo, é praticamente zerado. Eles têm poucos, pouquíssimos produtos. Chega de papo. Vou mostrar para vocês a minha belezinha. Que eu estou muito, muito, muito feliz. Assim, gente. Vou mostrar isso para vocês. Esse daqui é o envelope que eles entregam para a notinha fiscal. Ó, esse aqui é o cartão da moça que me atendeu. Aí vem a notinha fiscal aqui dentro. Aí o sapato ou bolsa, enfim, ele vem embrulhado nesse papel de seda com o logotipo da Chanel. Aí vem com duas dust bags para guardar o sapatinho. E esse daqui é o modelo que eu comprei. Olha que lindo. Gente, sério. Eu achei muito bonito que ele vem com todos esses detalhes. Com o logo da Chanel pendurado. Ó. E ele é de suede por dentro. Tem várias almofadinhas aqui. Super confortável. Os detalhes também. Muito perfeito. E todos os produtos da Chanel, sapato, bolsa, roupa, são feitos à mão. Então, todas as peças são muito impecáveis. Bom, gente, então essa foi a minha opção. Gente, achei esse sapato muito, muito bonito, muito estiloso. Muito diferente dos sapatos que eu costumo usar, né? Então, eu ousei um pouquinho, né? Se você acha esse sapato mais básico, pra mim ele não é tão básico, né? Porque eu sou acostumada a usar só tênis ou sapato fechado, enfim. Então, eu quis ousar um pouquinho. Achei ele muito, muito estiloso. Com essas correntes, assim. Ai, eu tô muito apaixonada. E o bom que azul vai com tudo, né? Eu vou deixar um vídeo, um vídeo muito rapidinho do que eu fiz. Mas eu gravei ele nos stories. Então, ele vai em formato diferente, tá? Tinha alguns sapatos. Pouquíssimos sapatos. Em pouquíssimas numerações. Então, assim, esse daqui, pra mim, foi um achado. E também, vocês querem saber o preço, né? Óbvio. Vou mostrar aqui pra vocês quanto que eu paguei. Ele custava, na loja, um valor de R$5.170. R$5.000. E aí, eu tive um desconto de 40%, que é um desconto de R$2.068. E ele foi pra R$3.102. E a Chanel parcela esse valor. Só que em até em 5 meses tem juros, tá? Eu não sei o nome dessa sandália, mas se eu achar, eu deixo aqui escrito aqui pra vocês, tá? Caso vocês queiram procurar também. Ah, se vocês querem ver, tipo, o valor de alguma peça da Chanel, no site da Chanel do Brasil, não existe valor, né? Não sei porque eles não colocam valor. Só da parte de maquiagem, de creme, enfim. Aí tem valor. Mas de sapato, essas coisas não tem. Mas o que eu percebi é que o valor da liquidação equivale ao valor dos Estados Unidos fora da liquidação. Peguem o valor dos Estados Unidos, convertam e adicione os 40%. Vai dar mais ou menos o valor que custa, o valor cheio aqui. Por que que eu tô falando dessa conta pra vocês? Porque quando eu comprei o meu sapato na Chanel dos Estados Unidos, eu gastei ele com as taxas, R$800 que eu gastei. E aqui no Brasil, esse mesmo sapato, ele custa R$4.500, tá? Então, gente, basicamente, dá uns 40% mais caro, tá? Gente, eu posso estar errando na conta, tá? Isso aqui brotou na minha cabeça. Mas é o que eu acho, né? Tipo, o valor que eu paguei aqui na liquidação é o valor que eu paguei fora da liquidação, num sapato lá dos Estados Unidos, convertendo com a moeda aqui do Brasil. É isso, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Me contem o que vocês acharam aqui nos comentários, se vocês gostaram da minha compra. Se você sabia se a Chanel entrava em liquidação ou se você não sabia, deixa aqui nos comentários, tá? E espero muito que vocês tenham gostado desse unboxing. Eu amei, sério. Gente, eu tô muito apaixonada pelo Buxodó. Ah, e outra coisa também que eu não comentei no vídeo. Eu não sei se isso funciona pras peças de coleção atual, mas na liquidação, se você compra uma peça, você tem até 7 dias para fazer uma troca. Bom, eu tava morrendo de medo de não servir, porque agora que estamos em momento de pandemia, não pode provar nada no shopping, óbvio, né? Mas, enfim, eles não dão 30 dias, tá? No prazo normal que qualquer loja faz. Eles dão só 7 dias. Mas aí eu não sei se é por causa da liquidação ou porque é a política de troca deles, tá bom? Então é isso, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, que vai me ajudar muito no canal. Se você ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve, porque toda semana tem um vídeo muito bacana aqui. E se você já for inscrito, ativa as notificações pra você não perder nada. E é isso, gente. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.